Canções italianas, bom vinho e muita alegria. Essa é a receita da serenata italiana que todos os anos leva tradição para as ruas de venda nova do imigrante. O evento acontece para celebrar a cultura italiana na cidade conhecida como ponto de partida no estado com a chegada de imigrantes italianos. Os grupos saem de quatro bairros em carros, tratores, fogão móvel, cozinha móvel e com muita música italiana saboreando comidas e bebidas típicas. Os pontos de partida são bairro Tapera, Providência, Bananeiras e Lavrinhas, num percurso de cerca de três horas. Depois, todos se encontram no Polentão, em uma grande festa. O evento acontece no próximo sábado.